O Hospital Municipal Amélio João da Silva, uma novela que se vem se arrastando há muito tempo sem final, mas parece que vai se encerrar, que é a novela do Raio X aqui no município de Rolidimo, no Hospital Municipal. Hoje a gente está aqui no hospital, aqui na sala de Raio X, onde o técnico está tentando fazer funcionar o Raio X, mas quem vai explicar melhor para você essa situação é o Reinaldo Macedo, que é a diretora do hospital, que vai explicar para você se realmente há possibilidade de vir a funcionar o técnico que está aqui, que é o que precisava, uma placa tinha se queimado e ele está aqui para resolver, enfim, para tentar colocar a funcionar o Raio X. Semana que vem já dará início aos Raios X, a expectativa da população de Rolidimo e com o apoio dos empresários, com o apoio do poder executivo, legislativo, graças a Deus as coisas estão indo e eu acredito que semana que vem já estará funcionando o nosso Raio X aqui de Rolidimo. A placa que tinha se queimado, enfim, foi recuperada, foi comprada uma outra? Sim, foi comprada, os empresários se uniram, conforme já foi informado, e já está sendo instalado, eu acredito que semana que vem tudo ficará em dias. O Reinaldo de Sábio Carreio X é importante porque atende não só o município de Rolidimo, mas também as cidades vizinhas? Isso, nós somos polo e nós atendemos as regiões vizinhas, então será muito importante, não só para Rolidimo, como para as nossas cidades, circos vizinhas.